E já teve jogador do Cruzeiro desembarcando na manhã de hoje. E o Lucas Maia, nosso repórter, acompanhou. Quem é que chegou por aí, Lucas? Muito bom dia pra você. Bom dia, Guilherme. Bom dia pra todo mundo que acompanha a gente na FM O Tempo, no YouTube de O Tempo. Tô aqui mesmo no aeroporto de Confins. Chegou o Lautaro Dias, argentino. Novo reforço do Cruzeiro pra 2024, 26 anos. Ele vem do Independente Del Valle, o time lá do Equador. Saiu do Equador, fez uma escala na Colômbia e chegou agora de manhã cedo, nesse frio que tá fazendo aqui no aeroporto de Confins, tô até de blusa. Ele chegou agora há pouco, falou com a gente, feliz da vida. Avisou que tá pronto pra jogar. Lautaro, qual da expectativa de chegar em Belo Horizonte pra jogar no Cruzeiro? Sim, muito contento. Com muita emoção por esse novo projeto. Ele só joga depois do dia 10 de julho, é importante a gente dizer, porque abre a janela de transferências e ele vai ser inscrito. Mas ele disse que tá pronto, vai treinar, tá muito feliz. Chegou a conversar com alguns argentinos do Cruzeiro, na verdade com o Lucas Romero, que ele disse. No Cruzeiro tem o Lucas Romero, tem o Lucas Vidalba, tem o Dineno, tem o Barreal. Então tem colegas argentinos pra ele também. Ele conversou com o Romero, conversou com o Marcelo Moreno, ídolo do Cruzeiro, que jogou junto com ele no Independente Del Valle. E agora chega um dos reforços do Cruzeiro, vai desembolsar alguns milhões aí pelo Lautaro Dias, que assina por quatro temporadas. Chegava e tem muito argentino aí, tem Dineno, tem Lucas Romero. Já conversou com alguém? Como é que vai ser a resenha? Sim, a verdade é que pude falar com o Lucas, com o Lucas Romero me chamou. Assim que me mandou mensagem para falar um pouco e me parecia uma boa pessoa que me tenha mandado. Quando um recém chega, às vezes é difícil, mas, bom, contento por isso também. Ele é centroavante para os torcedores do Cruzeiro que estão acompanhando a gente, mais um centroavante para o Cruzeiro, mas ele tem muita mobilidade, pode jogar pelas pontas também, viu, Guilherme? E aí chega para somar, segundo ele, a esse elenco do Cruzeiro, que vem de vitória importante no Mineirão contra o Fluminense 2x0. É mais um atacante, fazedor de gols, tem muita mobilidade para poder jogar e está feliz da vida. Chegou no estilo também, viu, Guilherme? Depois aí nas redes sociais de O Tempo, no portal O Tempo, no YouTube também, o Tempo Esportes, a gente vai fazer essa cobertura da chegada do Lautaro Dias, Guilherme. É, tem uma turma que já viu que já teve dancinha brasileira no TikTok e coisas assim. Ô, Lucas, deixa eu te perguntar uma questão pelo horário, né? Como ele chegou mais cedo do que habitualmente os jogadores são apresentados, tinha torcedor que encarou o frio aí para receber o Lautaro Dias ou não? Cara, está frio para caramba aqui, viu, Guilherme? Está muito frio. Eu coloquei uma blusa aqui, mas não está sustentando muito, não. E ele chegou sem blusa, cara. Chegou do avião sem blusa. Acho que ele teve um choque térmico, mais ou menos. Estava estiloso ali, aquele estilo... O pessoal compara ele muito com o Grealish, que é um jogador europeu, joga no Manchester City, inglês lá, e ele chegou num estilo, um estilão Grealish mesmo aqui, mas estava sem blusa de frio. Mas sorte dele que tinha um staff do Cruzeiro, uma galera do Cruzeiro, já colocou ele rápido no carro para ir para a toca, provavelmente, né? Ele vai fazer exames médicos e depois assinar contrato. Mas está bem frio, viu, Guilherme? É, está dando para imaginar como está com o fim, se já a gente que não está por aí já está pegando um pouquinho de frio. Eu não vou falar aqui o que é o Grealish Low Cost, não, senão a torcida do Cruzeiro já vai começar. Mas espera aí, calma aí, já está zicando. Nada disso. Ô, Lucas, um abraço para você, obrigado pelas informações, até uma próxima. Tchau, tchau.